Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa tiara, tá? Como fazer esse lacinho. Esse laço, ele é feito com dois tecidos e é também feito sem costura, tá? É bem fácil de fazer e fica muito bonito, olha só. Então, vamos lá? Bom, pra começar, o material que a gente vai precisar é da tesoura, fita métrica, um arquinho, tá? Ou você pode colocar também meia, a meia de seda, né? O que você preferir. Manta de strass, um pedacinho de feltro e os tecidos, tá? Pra fazer esse lacinho aqui, que ele ficou um dourado brilhando por dentro, tá? Vou mostrar o tecido que eu usei. Eu usei esse dourado bem cheguei, tá? E essa, tipo uma rendinha, essa malinha fina, tá? Por cima, ó. Porque ele dá uma quebrada no dourado, tá vendo? Não fica tão cheguei. E aí, ele ficou dessa forma aqui. Bom, é a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar os tecidos, tá? O tecido de dentro, você precisa de um tecido mais... um tecido opaco, assim, né? Um tecido certinho e outro fino, assim, tipo uma rendinha, tá? E aí, a gente vai cortar os tecidos. Esse aqui, esse aqui, esse setinho aqui, eu vou cortar ele de 27 por 16 e esse aqui de 27 por 23. Então, pessoal, eu cortei os dois pedacinhos. Esse aqui, eu cortei ele de 27 por 16 e esse de 27 por 23, tá? Então, como eu falei, esse aqui vai ficar por fora, ele tem que ser tipo uma rendinha, assim, que fique transparente. E o que vai ficar por dentro, você pode, é... colocar um que tenha algum brilho, tá? Que aí fica bem legal se você fizer assim. Bom, eu vou... antes de começar a fazer, eu vou passar esse aqui, tá? Pra ele poder ficar certinho. E aí, você pode pegar também uma tirinha pra colocar aqui, né, no meio do lacinho, tá? Quando ele estiver pronto. Então, eu vou passar o ferro nesse tecido aqui. Então, pessoal, a gente vai pegar o tecido menor, o que não é transparente, né? Vamos medir aqui o meio dele. E aí, a gente vai passar a cola bem aqui no meio, tá? Vamos colocar essa parte pra dentro. Vamos passar a cola novamente aqui por cima desse. E colocar essa parte pra dentro. Ok? Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar a parte maior, transparente. A gente vai colocar aqui... A gente coloca ele bem no meio da parte transparente, tá? E vamos fazer a mesma coisa. Passa a cola aqui no meio. Coloca essa partezinha aqui transparente pra dentro. Se você quiser diminuir um pouquinho, pra não ficar muito grande essa parte transparente, você pode diminuir também, tá? Acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto, pessoal. Esse aqui eu diminui um pouquinho no transparente, mas esse aqui eu não diminui, tá? Então, você faz do jeito que você preferir. Marco aqui o meio novamente e vou colar. Puxando essa parte pro meio e depois essa, tá? Pronto, depois que você colocou aqui pro meio as duas partezinhas, a gente vai virar ele aqui. Vai pegar aquela tirinha que a gente cortou, tá? E aí, a gente vai fazer assim. Dobra ele bem aqui no meio e dobra as duas pontinhas pra baixo. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Dobra no meio, pega as duas pontinhas e vira pra baixo. Tá? A gente vai pegar aquele pedacinho que cortei. Deixa eu dizer pra vocês quanto que tem esse pedacinho aqui, tá? Ele tem... 19%. Eu vou dobrar ele aqui no meio. Vou colar ele aqui embaixo. Aqui na parte de baixo. E aí, vou colocar ele em volta do lacinho, passar assim, sem apertar muito, tá? Aperta um pouquinho, mas não muito. Vai ficar assim. Pronto. Aí, depois, quando você enrolar ele todinho, aqui no finalzinho, você passa a cola. E cola aqui. Pronto. Aí, eu coloquei um pouquinho pra dentro aqui, pra diminuir um pouquinho, tá? Mas aí, essa parte aqui tá pronta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a manta acrílica, ou, perdão, é a manta de estraça. Você vai cortar e vai colocar ela aqui, tá? Aqui eu vou cortar cinco fileirinhas. Só que essa aqui é a dourada, né? Nesse aqui eu coloquei a dourada. Aqui eu coloquei cinco fileirinhas. Mas nesse aqui eu vou colocar a tateada. Como eu não tenho ela inteira, eu vou colar os pedacinhos aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Mas aí, você vai colar aqui na parte da frente, daqui até aqui. Pronto. Pessoal, colei a manta de estraça aqui, tá? E aí, a gente vai pegar o arquinho. Eu peguei esse aqui de ferro, prateado, né? Eu coloquei aqui prateado a manta de estraça e aqui coloquei dourado, tá? E vamos pegar um pedacinho, assim, de feito. Aí, você vai posicionar aqui o laço no local que você quer, tá? Depois que você posicionar o lacinho aqui, você vai pegar o feltro, colocar aqui, ó. Aqui vai ficar o lacinho de golé e o feltro aqui em cima. E vai colar ele, tá? Pronto. Depois que você colar o feltro, você vem aqui, ó. E vai colar o lacinho aqui no arquinho também. Passa a cola aqui, tá vendo? E vem com o laço e cola aqui. Do outro lado, do mesmo jeito. Pronto. Pronto. E tá pronta a nossa tiara. Ficou dessa forma aqui, tá? Esse lacinho, se você quiser, você pode fazer ele menor também, pra fazer pra uma criança menor, um bebê. Você pode também fazer ele menor pra colocar na fivela, tá? E aí, você depois dá uma ajeitadinha nele, tira todas as colas e tá prontinho. E prontinho nossas tiaras, né? Nossos lacinhos. E é isso, gente. É bem fácil de fazer. Fica muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.